Hoje a nova TBC vai transmitir ao vivo a partir das 6 horas da tarde o ato público que vai ser realizado na frente da sede da Polícia Federal sobre a prisão do ex-presidente Lula. As manifestações estão sendo organizadas em várias capitais pelos movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua. O ato público acontece um dia antes do Supremo Tribunal Federal julgar o pedido de habeas corpus apresentado no STF pela defesa do ex-presidente.